chapa pura? Não, nós vamos ter um vício, até sexta-feira eu vou anunciar, já conversei bastante, ele tá bem, bem inclinado a vir pra cá, tínhamos conversado com o Simões, né, até eu propus pra ele essa mesma situação que acho que que o Átila também fez com ele, pedi que fosse a vício a mulher dele, né, pra dar um pouco mais de estabilidade, porque a mulher cê sabe que dá um pouco mais de estabilidade na chapa. Mas ele foi pra outro lado. Então nós estamos conversando com outro candidato, pra ficar realmente só três mesmo, né? Temos afinado alguma conversa com Betinho, né, a gente... Mas vai ser um homem seu vício. Eu acho que vai ter que ser... O senhor, ao momento, achou que era mulher, que poderia ser uma mulher. Eu gostaria que fosse. Ok. Mas quando você vê uma mulher que ela tem, assim, o porte que a gente precisa, ou tá em outro partido ou não tá afiliado. Entendi. Aí você fala, poxa vida. Então, mas o senhor disse que não vai ser chapapura. Então, qual tem a perspectiva de fazer aliança com quem essa semana? Olha, eu tô, nós estamos estudando um caso, né, uma conversação, mas ainda tem algumas coisas pra se conversar ainda, colocar uns pingos no liso, não gostaria de adiantar a conversa aqui. Tá. Mas provavelmente até sexta-feira. Tá, depois de amanhã. Ah, sim. Eu acho que eu hoje já ficou pra gente definir alguma coisa tarde. Tá bom, mas vai ser homem e não é chapapura. Não vai ser chapapura. Tá, mas tem chance de ser o Betinho? O senhor citou agora? Tem, tem. O Betinho?